Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje, pessoal, vamos fazer aqui as 5 melhores músicas da 4ª temporada de Lucifer, né? Essa temporada aí que é a última lançada até o momento de gravação desse vídeo, né? Quando sair a quinta e tal, a gente tem vídeos novos aqui no canal. Mas por enquanto a gente tá fazendo aí esse especial de Lucifer e vamos terminar, por enquanto, aqui as 5 melhores músicas de Lucifer. Mas tem outras séries aqui no canal que eu listo as músicas, então dá uma conferida aí depois, se inscreve, é muito importante. Compartilha esse vídeo com seus amigos, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. E é claro, queria avisar, teremos spoilers aqui da 4ª temporada. Se você não está atualizado em Lucifer, fique avisado pra você não ter nenhuma surpresa estragada, beleza? Queria lembrar também pra você curtir aí a página Lucifer Brasil que tem ajudado aí, dando apoio aqui no nosso canal, beleza? Curte lá porque aí você tem novidades do elenco, notícias, fotos de bastidores, tem muito conteúdo bacana pra vocês lá. Então dá uma conferida na página, o link tá na descrição, beleza? Disso tudo, vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo. E aí pessoal, depois que Lucifer foi cancelado pela Fox, foi aqueles dois episódios feelers inúteis que não serviam pra nada e que se dependesse da Fox, tipo, ah foda-se, eles vão ficar sem final? A Netflix assumiu, fez 10 episódios novos pra 4ª temporada e eu fiquei, pô, será que eles vão manter o nível ali? E eles elevaram o nível tanto em música quanto em tudo, basicamente, na série. E no primeiro episódio da 4ª temporada a gente já vê o Lucifer ali cantando a música Creep do Radiohead, uma versão que ficou sensacional, dele todo deprimido ali depois que a Chloe foi embora, sumiu, e aí ele tocando ali no piano, cara, maravilhoso, de verdade. Como você tem no meu vídeo de curiosidade, se você não deu uma conferida lá, dá uma conferida lá. Depois que o Tom Ellis, ele passou a fazer parte da série, ele aprendeu a tocar piano, mas eu não sei exatamente se nessa cena já é ele tocando ou é algum dublê. Enfim, pra todos os casos, vamos fingir que é ele tocando. Ficou muito legal essa versão, então toca aí. Depois nós vamos pro 6º episódio, a gente toca a música Golden Shore, do Kyle Neal, que toca depois que o Dan desconta toda a raiva dele no Lucifer, depois dele ter deixado ali escapar o suspeito e um policial novato saiu ferido, né? É uma música bem legal, o Lucifer fica refletindo, pô, será que eu tô ajudando mesmo e tal? E a gente vê ali o Dan com a raiva acumulada dele, que eu espero que é algo que se resolva na quinta temporada. E é uma música bem legal, de verdade, eu acho que ela é bem tocante, ele combina bastante com a cena, né? Mostra ali um pouco do Lucifer, porra, cara, o que eu tô fazendo aqui e tal? Faz ele refletir um pouco, então, vale a pena, toca aí. Em seguida nós vamos pro 8º episódio, onde toca a música Judgment Day, do Stealth, que é a música quando a Mena Jill, né, descobre que o menino que ele se apegou lá, o Caleb, foi morto, né, foi assassinado por uma gangue de caras ali, e vai ele e o Lucifer atrás por vingança, o Mena Jill desce a porrada no maluco, e aí, tipo, na verdade é um momento bem emocionante, assim, a gente vê ali o trabalho do D.B. Woodside ali como um ator bem legal, tipo, eu curti bastante esse destaquezinho que deram pra ele, e tá tocando essa música de fundo, uma música bem legal, acho que muita gente talvez esteja procurando, então selecionei pra essa lista, roda o disco. A próxima música também é do 8º episódio, né, que é a música River, do Leon Briggs, que também é um momento com a Mena Jill, né, quando ele vai lá no necrotério e aí vê o corpo do Caleb e dá o colar dele pro menino, e ele mostra, né, ele sofrendo com as atitudes dos humanos e tal, e isso gera algumas consequências aí em relação ao filho dele, ao que ele vai fazer com o filho dele, né. É um momento legal, é um episódio bem focado na Mena Jill, na jornada dele ali, pra entender melhor os sentimentos humanos, as atitudes boas e ruins, e como se vai fazer, né, no futuro com o filho dele. Eu acho que é uma música merecida quem entra nessa temporada, né, que tem músicas mais, não vou dizer tocantes ou tristes, mas algumas músicas um pouco mais melódicas, umas músicas um pouco mais fortes, digamos assim, então eu acho que valeu a pena, toca aí. E por fim, né, aqui pra gente terminar esse vídeo, a gente tem aí a música do episódio 10, né, o último episódio, que é a música My Love Will Never Die, que é basicamente a última música da quarta temporada, né, que toca quando o Lúcia se declara pra Chloe, fala que o primeiro amor dele nunca foi a Eva, e sim que foi a Chloe, ele abre as asas e volta pro inferno, né, aí tá lá ele sentado naquele trono e acaba a temporada, né. Muita gente ficou perguntando qual o nome da música, qual o nome da música, qual o nome da música, tá aí o nome da música, tá aí a música tocando agora, então confere aí. Bem, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando, se você não viu os outros vídeos de Lúcifer aqui no canal, dá uma conferida se você for fã da série, beleza? Também curte lá a página Lúcifer Brasil, listando um apoio sensacional aqui no canal. Vamos retribuir essa força, beleza? E, claro, se você curtir outras séries, outros filmes aí, alguns animes que eu vou começar a fazer aqui no canal, se inscreve, isso é muito importante, de verdade, deixa esse apoio. Me segue aqui no Instagram também, que eu vou começar a fazer bastante coisa legal lá pra vocês. E compartilha esse vídeo aí com seus amigos, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, enfim, nas redes sociais todas, beleza? Vamos crescer aí o canal, nossa meta de 100 mil inscritos. E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!